Música 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 Você não sente pra mim Jogando em passe Mas vamos juntos Fizeram vai roubar Fala, meu povo Nossa, uma é massa, você vai gostar Sem mudar, não é, não pode parar E pensar na nossa é assim Se você se comigo Vem de ladinho, vem de cinto Passar comigo pra valer Pensa assim pra mim Jogando em passe Mas vamos juntos Fizeram vai roubar Fizeram vai roubar Fizeram vai roubar Fizeram vai roubar Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí